Você sabia que com apenas iogurte natural e farinha de trigo dá pra fazer um bolinho de chuva delicioso? Para a receita nós vamos utilizar meia xícara de farinha de trigo sem fermento e uma xícara de iogurte natural, aquele azedinho, tá? Agora é só misturar muito bem e tem que ficar nessa consistência aí, tá? Nem muito mole, nem muito dura. Qualquer coisa é só acrescentar um pouco mais de farinha. Aqui vem o truque pro bolinho não grudar. Molha a colher no óleo já quente e depois vai pegando pequenas porções da massa e colocando no óleo pra fritar. O óleo não pode estar extremamente quente, tá bom? Aí você deixa até o seu bolinho ficar com essa cor dourada e linda. E gente, olha como ele cresce. Não precisa de fermento, parece até mágica, né? Eu gosto de passar no açúcar com canela. E coloca aqui embaixo nos comentários. Você já viu o bolinho de chuva assim? E olha como ele fica lindo. Gostou? Então me segue e deixe o coração. Um beijo da gente. Tchau, tchau. Uai, seu app de vídeos curtos.